E é perto do Pombal, hein? Na manilha, hein? Será que tá passando água? Olha! Aqui não tá chovendo não, viu? Foi só meia hora de chuva, viu? É lá que choveu! Oi, meu povo! Cidade de Itambacuri, hein? Uma casinha querendo ir embora lá, ó! E Itambacuri, do jeito que eu nunca vi! Meu Deus! Xeovagirê! 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 Obrigado.